Tá todo mundo pronto, todo mundo preparado para mais um dia de trabalho, mais um dia de pega? Então vamos lá, bom dia pessoal, é cedinho na manhã aqui e hoje vai ter várias time lapses. Então vocês fiquem preparados porque eu vou bater uma água nessas duas colheitadeiras e quero que vocês me acompanhem, quero que vocês me ajudem, porque sozinho não é fácil de trabalhar. Deu uma chuva na noite passada, na verdade deu só, foi só uma chuva que passou hoje na parte da manhã, tem um pouco de água no pátio ainda, mas isso aqui não é terra né pessoal, isso aqui é um areião, então é questão de, ainda tá chuviscando bem na levezinha, questão de parar de chuviscar meia hora, uma hora já tá sequinho, já dá para continuar, então por isso eu vou tirar as máquinas para fora, porque eu não quero lavar aqui dentro, eu prefiro sempre lavar do lado de fora, mas quando eu preciso obviamente a gente lava aqui, mas eu vou tirar lá para fora, eu posso passar uma espuma nelas, enxaguar que vão ficar ó, essa máquina aqui eu só preciso colocar as tampas aqui de volta, eu não quero jogar água lá dentro, então vou colocar as tampinhas de volta aí e vai ficar top, show de bola, me acompanham aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então foi mais ou menos isso aí, essa aqui eu passei uma água já, não tá perfeito pessoal, porque tá bastante sujo e precisaria dar uma lavada com mais atenção, mas tá bom, tá melhor do que tava. pessoal, deixa eu subir aqui, principalmente nessa parte aqui ao redor da cabine e tudo mais, é onde é que eu gosto de lavar, mas olha aqui, aqui vocês podem ver já perfeitamente, pessoal, essa espuma aí ela não limpa esse tipo de sujeira, ela não, na verdade essa espuma ela não limpa, ela é um shampoo, é um ótimo shampoo, mas ela não é pra limpeza. A propaganda dela diz que é só você aplicar, não precisa esfregar, não precisa nada, é uma bobagem, a máquina agrícola não funciona, já tentei, tentei em sujeira de terra, tentei em pó de grão, por exemplo, nessa máquina aqui, é poeira do trigo, do milho, não limpa também. Tentei em sujeira de asfalto nos caminhões também, não limpa, se não esfregar, não limpa. Como eu já falei, ela é um ótimo shampoo, mas não limpar, não limpa nada não. Tô usando ela porque a gente pagou mais de 300 dólares no galãozinho de 18 litros, na embalagem de 18 litros e tem que usar, é muito caro pra deixar parado, mas ela não faz o serviço que promete não. Então, eu vou tirar essa máquina aqui da frente agora, eu vou colocar outra colheitadeira aqui e daí nós vamos repetir o processo, repetir o processo na outra máquina também. Tá bom. Se alguém trabalha com programação de monitores em alguma das empresas, em alguma das grandes montadoras, pessoal, pelo amor de Deus, fazem um monitor que fica quieto, não fica enchendo o saco. Meu Deus do céu, esse monitor deixa o cara louco. Não é por nada que as pessoas colocam fita atrás do auto-falante, teve seguidores que falaram que colocaram fita por causa do barulho, não precisa, pessoal, você pode entrar aqui e pode diminuir o volume, mas mesmo assim fica chato. Eu acho que não dá pra deixar sem volume nenhum. Ah, eu vou largar ela aqui mesmo, daí a outra pode ir lado a lado. Essa aqui é uma das próximas manutenção que vai ter que ser feita. Essa coreia aqui, bem debaixo, eu vou ter que tirar um ou dois gomos dela. Mas é uma manutenção normal, eu tiro um ou dois gomos, daí eu volto o tensionador dela, todo ele, até o início. O pessoal me pede muito sobre a revisão das máquinas. Ele tá no telefone, agora ela vai demorar um pouco pra sair. Pessoal, a revisão das máquinas é feita aqui mesmo, é o que faço elas, a revisão no caso. Mas, como esse ano as máquinas são, é a segunda safra delas, elas são novas, então, a única revisão que tem pra fazer é trocar os côncavos. Algo que eu vou estar explicando em um vídeo mais pra frente, quando fizer a troca de côncavos. Porque eu vou explicar também um pouco do funcionamento da colheitadeira, pra vocês terem uma noção, pra aquelas pessoas que não são tão ligadas à área, que são um pouco novas no agro. Pra entender como é que funciona o conceito, por que tem que mudar as configurações da máquina, porque grão, dependendo da cultura, é diferente, milho, soja, trigo, tamanho, peso, tudo mais. Então, vou estar explicando isso aí. E eu passei uma água nessa máquina aqui, como vocês podem ver, ela não tá limpa. Mas, ela tá um pouco melhor aqui na região que a gente vai trabalhar, ela tá mais limpa. E daí agora eu vou passar uma água naquela outra também, pra facilitar a manutenção. E daí seria mais ou menos isso aí. Por hoje eu vou parar um pouco mais cedo, eu tenho alguns compromissos à tarde. Pois é, tenho 28 anos, pessoal, mas tenho muito lento nas costas. Então, vou precisar arrumar as minhas costas hoje de tarde. Vamos ver se aqui nos Estados Unidos os quiropraxistas são tão bons quanto no Brasil. Porque no Brasil sei que são bons, alguns. E hoje vai ser mais ou menos isso aí, as minhas atividades. Lavar as máquinas, deixar elas prontinhas. E daí, não sei, do resto da semana, vou ter outras coisas pra fazer. Configuração do monitor da minha máquina, vou ter que querer configurar ele, porque ela tava na plantadeira, tentei filmar pra mostrar pra vocês. Mas a minha câmera, de novo, deu problema, pessoal. Eu tô extremamente chateado com a minha câmera. Preciso comprar duas câmeras novas, mas agora em setembro tá vindo a GoPro A10 e eu quero pegar já o último modelo, porque eu vou ter mais atualizações. Eu vou ter atualizações por mais tempo. Era basicamente isso aí. Falei demais. Então, acompanha o vídeo aí, vamos lavar outra máquina, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Pessoal, acabei de passar uma água aqui nessa máquina. Mas eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa agora enquanto isso. Vocês estão vendo o nosso pátio aqui? Como eu já disse antes, não é terra formada por um composto que muita gente conhece como saibro ou algo assim. E após uma chuva ele seca muito rápido. Mas aí a gente fez uma ferramenta pra... Porque quando tá molhado, ou ele fica mole, ou o chão fica mais instável, e a gente passa com um caminhão, máquinas pesadas, e ele acaba fazendo isso aqui. É normal. E aí a gente tem uma ferramenta pra nivelar e deixar o pátio bonitinho novamente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fica. Olha só como fica bonito. Fica chique demais. Vamos ver, vai fazer a volta, vai passar aqui. Isso aqui geralmente a gente faz uma vez a cada dez dias, ou uma semana assim, uma semana não. Mas esse ano eu não tinha feito ainda por causa da falta de tempo. Aqui assim tem umas marcas mais fundas. Aqui essa área é bem instável quando chove. E daí ele passa com essa ferramenta e fica bonito, fica bom demais. E aí, o que que acharam? Esse aí é o pneu daqueles caminhões de mineradora. E daí eles compraram um, cortaram no meio e... Deu metade aqui pra fazenda e metade foi pra outra fazenda. Não sei quem ficou com a outra metade. Mas fica joia, fica bom demais. Eu tive que lavar o meu rosto pra acabar o vídeo, porque eu tava muito sujo. Essa aqui é a máquina número um, essa aqui é a que geralmente eu trabalho. Como vocês podem ver, eu não usei nada de, nenhum tipo de sabão, nada. E essa aqui é a máquina número dois. Essa aqui eu usei sabão. Mas, pessoal, pra limpar isso aqui, tem que ser esfregado. Senão, não sai, porque a sujeira grudou. Ou se pegar algumas chuvas e ficar um pouco fora no tempo e amolecer, ela vai limpar um pouco melhor. Mas as máquinas estão melhor, tá aparecendo melhor já. Principalmente nessa área aqui, onde é que vai ser trabalhado nos côncavos. Isso aí é um dos próximos trabalhos. E vocês já imaginaram se eu estaria fazendo esse trabalho comercialmente, pessoal, ou cobrando pra lavar uma máquina? Poderia faturar em torno de mil dólares cada um. Obviamente, em torno de oitocentos a, entre oitocentos ou mil dólares, novecentos dólares, seria comum pra lavar cada máquina, mas não seria essa lavagem. Seria uma lavagem completa. Daí seria uma lavagem onde a máquina fica nova, sabe? Lavar toda ela, toda ela, esfregar, passar uma espuma, passar uma escova na máquina, deixar ela bem limpinha, sem nada de sujeira. Não essa lavada aí por cima que nem eu dei. Essa aí não tem muito valor, não. Mas é interessante, porque tem muita gente que sobrevive apenas lavando máquinas e caminhões. Mais ao sul do país, o pessoal vai e lava as casas por fora, porque elas formam limo, elas formam aquele mofo por fora, pelo excesso de umidade e calor. Mas é interessante, bacana demais. Então esse trabalho aí estaria pronto, pessoal. Vou tentar fazer um vídeo trocando os côncavos e trazendo mais informações pra vocês. deixe nos comentários aí, deixe um likezão também. Muito obrigado por quem apoia e suporta o canal. E vejo vocês na próxima.